O estudante morreu atropelado por um ônibus alternativo na zona leste da capital. Foi na avenida Altais Mirim. A vítima foi atravessar a avenida sentido Distrito Industrial, mas tentou voltar. No entanto, ele foi atingido pelo alternativo que, segundo testemunhas, estava em alta velocidade. O jovem foi arremessado por cerca de 10 metros ao longo da via. Eriusson morreu na hora. Nenhum passageiro que estava no ônibus se feriu. O motorista foi preso e levado para o 13º Distrito Integrado de Polícia. Considerada uma das ruas mais perigosas de Manaus, a avenida Altais Mirim registra a sua sétima morte. Os moradores que vivem próximo ao local denunciam o excesso de velocidade de ônibus alternativos e executivos. São todas essas lotações que passam aqui. Um fica disputando passageiro com o outro. E o que acontece? Finaliza o que está finalizando agora. Depois de mais de três anos de impasse, o prefeito Arthur Neto anunciou nesta terça o funcionamento do Zona Azul. Os detalhes com o repórter Amaral Augusto. Pois é, a partir de agora com a assinatura do contrato de concessão, o consórcio Amazônia, responsável pelo Zona Azul, tem um prazo total de 180 dias para a implantação de 3.200 vagas em toda a área central de Manaus. Nos primeiros 90 dias, 2.100 vagas devem ser implantadas. E segundo a empresa, os flanelinhas que tiverem interesse poderão trabalhar com o consórcio. Nós vamos estar absorvendo aí algo em torno de 80 a 100 monitores. Como existe um projeto de expansão rápida até o final do ano, e a gente pretende terminar o ano a Manaus Trans, sinalizou para a gente com mais de 5 mil vagas, a gente deve dobrar esse número até o final do ano. O sistema Zona Azul deve funcionar de maneira rotativa, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 6 da tarde, e no sábado de 8 às 5. O valor da hora será de R$ 2,45. Cada veículo poderá ficar até 3 horas na mesma vaga. Parte desses recursos, 11% de toda a receita bruta, devem ser remetidos para a Prefeitura de Manaus. A nossa ideia é tudo que é receita excedente, aplicar investimentos na cidade, investimentos de infraestrutura, investimentos que signifiquem melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque quando a gente embeleza a cidade, é para as pessoas, é para o turismo, para que venha o dinheiro, para que o dinheiro mexa com a vida das pessoas de Manaus. A implantação do sistema deve ser feita pelo Manaus Trans, motorista que quiser ter acesso a uma das vagas gerenciadas pelo Zona Azul, deverá portar um cartão eletrônico com o qual terá acesso a créditos. Todo o sistema é informatizado. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Obrigada, Amaral. E começou a funcionar hoje o maior posto de cadastro biométrico do TRL. Fica na Arena da Amazônia. Tudo é muito rápido e prático. Tem mais prático para a gente, na hora de votar, não ter tanta demora na votação e terminar mais rápido. Demora um pouco, mas a gente consegue fazer o agendamento, tudo dentro do possível. E mesmo quem não é obrigado a votar, aproveita a oportunidade para fazer o recadastramento biométrico. Toda vez que você vê a eleição, eu vou votar. Enquanto eu for viva, né? O novo posto deve acelerar ainda mais o processo aqui na capital. A expectativa é de que um milhão de eleitores sejam cadastrados até as eleições do próximo ano. O Amazonas sempre esteve à frente no que diz respeito à justiça eleitoral brasileira. Você vê que na eleição passada, enquanto alguns estados brasileiros ainda não tinham voto eletrônico em todos os cantos, nós aqui, 100% das nossas urnas, estávamos lá eletronicamente. São 40 guichês com a capacidade de atender até 1.800 pessoas por dia. Fora esta unidade, há mais cinco postos funcionando na capital. O objetivo é que até 2016 o recadastramento biométrico seja concluído. Esse é mais um posto de atendimento, que vocês observam a qualidade com que tudo foi feito. Então nós pedimos à população que compareça, que faça o seu agendamento eletrônico dentro daquilo que for mais conveniente para cada um, próximo da sua residência, mas que venha fazer a sua biometria o quanto antes, não deixe para o último momento. O agendamento pode ser feito no site do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Ao todo, os seis postos do TRE atendem em média 10 mil pessoas por dia. Quem não gosta de tambaqui? E a preocupação com esse peixe é tanta que pesquisadores do INPA o incluíram em um estudo. Eles testaram a evolução de alguns peixes diante das mudanças climáticas. E olha, o clima pode, sim, prejudicar algumas espécies. Quanto maior, mais caro. O que está salvando a gente é o peixe de viveiro. Do rio, se esperar do rio... É pequeno. É pequeno. O tambaqui grande de 10, 15 quilos tem ficado escasso. Está vindo de longe. Viu que está aí, está vindo de tepé. Mas aqui perto, vem o tempo pouco. Quando ele vem da piscicultura, é criado em tanques ou viveiros. O tempo para a reprodução é ainda mais curto. Não cresce muito, porque na ração, não dá tempo de crescer. Porque isso aqui, passa um despego na hora e prepara esse peixe para a gente comer. Mas é bom, é gostoso. Dar tempo para que ele se reproduza é importante. Mas isso só não basta. Criar peixes em viveiro é um desafio, mesmo na Amazônia. Além do espaço, que precisa ser adequado à quantidade de peixes, a temperatura da água precisa ser ideal. Mesmo em locais, como esse aqui, onde o ambiente natural foi mantido. O igarapé, aproveitado. Ainda assim, a água não pode ser nem muito quente e nem muito fria. O tambaqui, ele adaptou-se bem, tá? Só que o crescimento é um pouco mais lento do que em barragem e tanquescavados. Mas, pelo menos, a densidade é boa e o peixe... Nunca tive problema de mortandade de peixe e doença em nove anos de criação. A preocupação de quem gosta de peixe é a mesma dos cientistas. Saber se daqui a 100 anos, os peixes vão se desenvolver na mesma velocidade que hoje. Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia avaliou o crescimento do tambaqui em cenários com mudanças climáticas frequentes. Nessas salas foram reproduzidas várias temperaturas para analisar como as condições ambientais daqui a 100 anos poderão afetar o crescimento das espécies de peixes regionais, como o tambaqui. A pesquisa ainda está em andamento, mas, segundo o pesquisador, já foi possível perceber a capacidade de resistência do tambaqui. Os resultados indicam que quanto mais dramático for o cenário ambiental, ou seja, quanto maior for a quantidade de CO2, quanto maior for a temperatura, esses peixes vão crescer menos. Ainda que com o tambaqui a gente tenha observado esse efeito, ele é muito pequeno em relação ao que acontece com as outras espécies de uma maneira geral. A ideia? Elevar o projeto realizado para outros lugares. O tambaqui começa a ter um papel importante como uma perspectiva de ser uma espécie para a piscicultura mundial. Para a geração que começou a conhecer os peixes da Amazônia, eles precisam ser grandes. E aí, vale a ajuda da ciência. Você gosta de comer tambaqui? Gosto. Quanto maior, melhor? É. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.